O livro é uma contribuição de diversos autores, pesquisadores, ativistas, jornalistas, políticos para a discussão da temática dos recursos educacionais abertos. Ele já começa, eu acho que a primeira contribuição que ele dá é na forma como ele foi feito e como ele está disponibilizado para o público. Ele foi feito a partir de uma convocação aberta na lista Ré Brasil, as pessoas portanto se dedicaram a produzir suas reflexões que hoje estão editadas no livro e foi produzido a partir do esforço coletivo nosso, dos organizadores, meu, de Bianca e de Carolina, no sentido de dar uma forma a que isso pudesse se constituir num uno integrado, mas não necessariamente de forma uniforme, monolítica. Ou seja, dentro do livro você tem concepções diferentes, abordagens diferentes, como a Carolina gosta de dizer, clusters diferentes do ponto de vista da temática e também do ponto de vista da forma. Então são reflexões teóricas, são depoimentos e são entrevistas estas particularmente com a presença de alguns políticos que estão compreendendo a importância de discutir os recursos educacionais abertos enquanto parte das políticas públicas. Mas no momento em que esse livro fica disponível ele tem uma associação com a editora da Universidade Federal da Bahia, a Edufiba, que é muito importante por conta do trabalho histórico e de vanguarda que a Edufiba está fazendo, participando do Cielo Books e já muito antes disso disponibilizando todos os produtos da Edufiba nos repositórios institucionais de forma aberta. Mais do que isso, esse livro editado pela Maracay e pela Edufiba está disponível numa página na internet e nessa página você encontra o livro integral, um PDF dele bonitão, que foi muito bem diagramado pelo Lucas Pretti, tudo com software livre e também os capítulos separados e o mais importante de tudo isso, cada capítulo você pode encontrar, tanto no PDF como no arquivo fonte em ODT, de tal forma que aquilo que a gente preconiza no livro, que é a possibilidade de remixagem, é possibilitada porque você tem acesso à fonte pura, à fonte aberta do conteúdo do livro. Então o convite que a gente faz é que você, de fato, meta a mão na massa e comece a remixar o livro, criando aquilo que eu tenho insistente chamado de um círculo virtuoso de produção de culturas e conhecimentos, neste caso sobre o REA, Práticas Colaborativas e Políticas Públicas. Obrigado. Obrigado.